Bem-vindos ao Bodog Nerd! Galera, a gente resolveu fazer uma espécie de retrospectiva das séries, filmes e games que a gente mais curtiu no ano de 2018. Então fica ligado aí! E essa retrospectiva é baseada na nossa experiência. Então, por favor, não fiquem chateados se por acaso a série que vocês mais gostam não entrou aqui nas nossas 10 melhores séries do ano de 2018. Porque pode ser que a gente ou não tenha assistido ou que a gente até tenha curtido mais essas que a gente escolheu. Bom, e quase todas essas séries têm análise aqui no canal, né? Então vamos começar o nosso ranking pela décima posição, né? Que é o Perdidos no Espaço. Bom, e essa é uma série muito legal com uma temática que eu gosto demais, que é a temática de sobrevivência, né? Bom, essa é uma série do Netflix de altíssimo orçamento. Inclusive tem um visual, uma fotografia sensacionais. Só tem alguns probleminhas ali de construção de personagens e alguns problemas de roteiro, né? Mas, apesar disso, eu gostei bastante dessa série e por isso ela ficou na décima posição. E em nono lugar ficou Riverdale. Essa é uma série que eu amo o universo, assim. O universo Riverdale, eu acho tudo muito lindo. Quem é que não queria tomar um milkshake lá no Pops? Então, realmente, eu acho bem encantador e envolvente. Porém, eu tenho alguns probleminhas, assim, com o roteiro, que eu acho que ele tem altos e baixos, né? Mas é merecidíssima a nona colocação. Bom, e em oitavo lugar a gente colocou a segunda temporada da série 13 Reasons Why, que é uma série que levanta assuntos importantíssimos, fundamentais aqui, e traz algumas discussões muito importantes, muito interessantes, né? Bom, e aqui a gente vê a trajetória da Hannah, que acaba marcando toda uma geração que passa a discutir assuntos como bullying, suicídio, assédio, assuntos muito presentes no cotidiano de vários jovens. Então, tá aqui a importância dessa série, né? Até porque ela encoraja muitos adolescentes que estão passando por isso a procurarem ajuda, né? E em sétimo lugar ficou a primeira temporada de The Alienist. Então, assim, quem é que não ama uma boa investigação? E, assim, aqui com esse clima, assim, de investigação, tem toda a parte de crimes, então dá um senso de urgência nessa série muito grande. Então, merecidíssimo sétimo lugar. Bom, e sexto lugar, a primeira temporada de uma série da HBO que eu gostei demais, que foi o Succession. Que família enlouquecida essa daqui, meu Deus, que família cheia de treta. Eu não sei qual deles é o mais ambicioso, qual o mais avarento ali, mas a combinação da personalidade deles e a treta ali envolvendo a disputa por poder na família, eu achei sensacional, eu tô bem ansioso pra ver a segunda temporada dessa série também. E em quinto lugar, a gente tem The Walking Dead, nona temporada. Então, assim, mesmo que seja uma temporada de altos e baixos, a gente ama The Walking Dead, a gente adora acompanhar como é que os personagens vão seguindo a história, então não podia ficar em outra colocação que não quinto. Em quarto lugar, a gente tem a segunda temporada do The Handmaid's Tale, que é uma série sensacional, tá todo mundo curtindo demais essa série, e a gente fica arrepiado aqui só de assistir essa sociedade patriarcal, machista levada ao extremo aqui. Então, uma grande série pela força da narrativa, pelas grandes atuações que a gente tem aqui, né? Em terceiro lugar, A Maldição da Residência Hill. A gente amou demais essa série, a gente curte muito filmes e séries com essa temática, assim, suspense, terror e com espíritos. Então, assim, realmente a gente ficou bem assustado com essa série, e foi demais, merecidíssimo terceiro lugar. Bom, em segundo lugar, a primeira temporada de Sharp Objects, uma série da HBO que fez bastante sucesso nesse ano também. Bom, é uma série muito forte, com uma pegada dramática incrível aqui, e eu acho que o forte aqui é a interpretação da Amy Adams, e a profundidade emocional da personagem dela, que eu achei sensacional. E em primeiríssimo lugar, a gente tem Westworld, segunda temporada. E essa série ficou em primeiro lugar porque ela é fantástica. Então, ela tem uma pegada, assim, de inteligência artificial, de tecnologia, e ela é contada de uma forma muito interessante, com diferentes momentos temporais, assim. Então, é muito, muito, muito bem feita. E eu imagino que deva dar um trabalho gigante de produzir e organizar uma série assim. Então, merecidíssimo primeiro lugar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse ranking que a gente preparou aqui pra vocês, né? Lembrando que esse ranking segue os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!